Carro de mão, operários, máquinas. O serviço na feira do bairro Vicente Fialho começou em dezembro do ano passado. Uma obra do governo do estado com orçamento de 368 mil reais. A estrutura de metal é para receber uma nova cobertura. Da feira antiga, pouca coisa. A alvenaria do conjunto de box é uma delas. O piso agora é de concreto polido, com durabilidade de 30 anos. A feira ganhou mudanças significativas. Houve uma mudança significativa. Nós investimos em toda a estrutura da feira. A feira não tinha cobertura, nós fizemos, estamos fazendo a cobertura, não tinha revestimento dos box, nós estamos fazendo revestimento, não tinha parte hidráulica e elétrica. Na dependência, nós estamos refazendo toda essa parte hidráulica e elétrica. Então, vamos dizer que é uma mudança total. Segundo a agência executiva metropolitana, o descarte do lixo ganhou uma atenção especial. Antes, eles tinham um espaço que eles colocavam o lixo dentro da feira. Nós vamos retirar essa lixeira, que é uma lixeira antigênica, né? E nós vamos colocar um contêiner fechado, de modo que eles podem armazenar o lixo deles ali, sem a penetração de animais ali. Então, aí fica fácil até para a coleta do lixo pelo carro coletor. Quem precisou sair para dar lugar à reforma, se ajusta como pode. Para uns, a obra está demorando. A expectativa que tem aí, eles não dão promessa mais nenhuma, não apareceu mais ninguém. E que as pessoas estão sofrendo, estão sofrendo aqui. É chuva, eles não dão um prazo de validade. A gente tem o maior sofrimento de pegar chuva. Aí entra e sai com o negócio das caixas. Os clientes não têm prioridade. Você vê que a situação aqui é cada vez mais pior. Para outros, há esperança de ser concluído logo. Já fizeram uma reuniãozinha aí, aí fevereiro disseram. Então, a gente está esperando, tem que esperar agora, né? A previsão do governo do estado é de entregar a feira pronta na primeira quinzena de fevereiro. O cronograma está seguido, sendo seguido realmente de uma maneira correta, da maneira que foi planejado, então acredito que não vai ter atraso. Eu acho que a partir da primeira quinzena de fevereiro, nós já estamos inaugurando e os feirantes já estão utilizando da sua feira.